Olá, crianças! Sou a professora Maria José, do segundo ano, e vamos estar corrigindo a semana do dia 27 do 4 ao dia 30 do 4. Hoje vamos fazer a correção do dia 29 do 4 das disciplinas de Matemática, Geografia e Educação Física. Crianças, Educação Física, nós temos lá no grupo WhatsApp um vídeo referente aos movimentos do corpo. Então, é uma sugestão para você, como papai e mamãe, estar trabalhando os movimentos do corpo. Certo, crianças? Então, nós vamos começar agora na disciplina de Matemática, na página 153. Temos aqui, o instrumento musical de Marcelo possui 10 teclas brancas e 7 teclas pretas. Quantas teclas tem esse instrumento ao total? Crianças, com a ideia de somar, nós vamos montar uma continha, muito simples. 10 mais 7 igual a 17. E não esqueçam de responder a pergunta. Esse instrumento tem 17 teclas ao todo. Questão número 9. Para efetuar o cálculo de 9 a 4, Sofia utilizou o desenho de uma régua e pintou sobre ele os espaços correspondentes. Observe e complexe. Então, nós temos aqui a régua e agora é só montar a continha. 9 mais 4, 13. A próxima com a mesma ideia. 11 mais 3, 14. A questão número 10. Efetue os cálculos utilizando o algoritmo. Crianças, é aquela mesma ideia de unidade dezena. Então, A, nós temos 8 mais 1, 9, 9 unidades. Dezena, 1 mais 0. Então, nós temos só 1, formando o número 19. O B, nós temos o 5 mais o 3, 8. E dezena, somente 1. Nós formamos 18, numeral 18. E a letra C, você vai somar, formando o número 18 novamente. Então, agora a próxima página de matemática é a página 154, questão 11. Escreva 3 subtrações cujo resultado seja. Que o resultado dê igual a 5. Então, você pode fazer 6 menos 1, 5. Então, você pode colocar 2, 7 menos 2, que vai dar 5 também. E 8 menos 3, que vai dar 5. Então, o resultado tem que sempre dar 5. A questão B também é uma sugestão. 7 menos 1, 6. Então, 9 menos 3, 6 novamente. E 11 menos 5, 6 novamente. E a C, a mesma sugestão. 8 menos 1, 7. 11 menos 4, 7 também. 14 menos 7, 7. Questão 12. Represente cada sentença com números e símbolos. Em seguida, resolva o caldo. 1 dúzia menos 1 dezena. Quanto que é 1 dúzia? 12. E quanto que é 1 dezena? 10. Então, 12 menos 10, 2. A questão B. 1 dezena menos 1 meia dúzia. 10 menos 6, 4. A C, 18 menos 1 meia dúzia. Então, é 18 menos 6, que dá 12. Questão 13. Observe no quadro ao lado os jogadores que mais marcaram gols em um campeonato de futebol na escola. Então, nós temos aqui os jogadores. Jogadores. Nicolas, Abel e Marcos. Gols. 11, 8 e 4. Quantos gols Marcos marcou menos do que Nicolas? Observando que Nicolas, 11 e Marcos, 4. Então, 11 menos 4, 7. E não esqueçam de responder. Marcos marcou 7 gols a menos que Nicolas. Isso mesmo. Questão B. Quantos gols Abel marcou a mais que o Marcos? 8 menos 4, 4. E respondendo. Abel marcou 4 gols a mais que Marcos. Então, nós respondemos a página 154. Certo? Agora, vamos para geografia. Isso mesmo. Geografia. Nós temos aqui na página 277. Questão número 1. Observe as cenas a seguir e depois complete os balões de cada fala com expressões de educação e boa convivência. Crianças, nós temos trabalhado na disciplina de ética. Nós trabalhamos empatia, convivência. E reforçando aqui a ideia de convivência, essa resposta é pessoal. Então, você vai ter que criar uma frase com essa imagem. Observe aí que o menino, a criança, está entregando um lápis para a sua amiga. Entende-se que o lápis caiu no chão. Então, vocês vão criar ali. Tem o zelador da escola falando com a criança. Então, vocês vão criar. É uma resposta pessoal mesmo. Certo, crianças? 30 do 4. Nós iremos corrigir as disciplinas de ciências, matemática, corpo e movimento. Certo? Então, aqui na disciplina de ciências, na disciplina... Na página 203, nós temos... Questão número 2. Circule a imagem que apresenta uma situação intrusa. Em cada um dos grupos a seguir. Então, nós temos o grupo 1. Todas as situações abaixo estão associadas diretamente ao ar. Exceto... Então, menos, né? Por exemplo, usina eólica. Precisa do ar. Pessoa saltando pipa. Precisa do ar. E o pássaro bebendo água? Não. Então, você vai circular essa imagem que ela é intrusa ao grupo. Grupo 2. Todas as situações estão associadas diretamente ao solo. Exceto... Então, vamos lá. Transporte de cargas no mar? Não. Está relacionado ao solo. Então, já vai circulando essa daí. Topeira em toca? Sim. Está falando do solo. Plantação? Também. Então, ficou circulado transporte de cargas no mar. Questão número 3. Qual é a relação entre a Joaninha e o pulgão da fotografia ao lado? Qual é a relação? Relação alimentar, certo? A Joaninha, ela está se alimentando. Então, nós encerramos aqui ciências e vamos agora para a disciplina de matemática. Em matemática, nós vamos para a página 124, trabalhando a ideia novamente de adição. Nós temos aqui um poema, o jogo do vai e vem. Então, eu acredito que vocês já fizeram a leitura desse poema. Agora, nós vamos responder as questões. Quantos bichos estão no primeiro vagão? Isso, três. Quantos bichos estão no segundo vagão? Isso mesmo, cinco. Ao todo, quantos bichos aparecem na imagem? Isso mesmo, oito bichos. Agora, para a página 125, na questão 4, temos a questão. Utilizando símbolos, escrevemos quantidade de bichos no primeiro vagão, três, mais, é uma adição, quantidade de bichos no segundo vagão, cinco, igual, olha o símbolo de igual, igual a oito bichos no total. Então, nós realizamos a questão do número, a questão número 4 de matemática. Nós encerramos agora, crianças, só fazendo um lembrete. Lá no grupo WhatsApp, vocês têm um vídeo falando novamente da importância de cuidar do corpo, de tomar bastante água, de fazer exercícios, a prática de exercício. Vocês vão estar assistindo aquele vídeo e praticando os movimentos com a ajuda do papai e da mamãe. Nós encerramos aqui, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada pela presença e até a próxima!